Obrigado. 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 Primeiro, Fábio, Vigurega! Fábio, ônum, Fábio! Pressa deleitando. Resposta, é o cara, é, aðeins, se porque nós sonamos o queirá margar, e já está no margar e ação ação has, olha-meu, nára-ná, í af ação, É, é que é, é! É, 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 é a, é, 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 é. Tchau. 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 E aí eu vou. Já eu quero. É Eu acíbe que está voando frascar no mundo. Já fico. Só quente sem aço com a gente. É um geto com a lerda, é o chão. É um geto com a சê. A CIDADE NO BRASIL Að er að hæða og hæða. E aí E aí Júli Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 — Tchamami. — Tchau, tchau. — Tchau, tchau. — Tchau, tchau. — Tchau, tchau. — Tchau. — Tchau, tchau! — Tchau, tchau. — Tchau. — E aí, você fala com o island do Sox, mas e o barra. — E aí? — É um pronouns. Obrigado. 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 E aí 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 E aí